Perdido nas matas da península de Yucatán, o caçador-goledor Matt Grant se esforça para conseguir formar brasa com um fuso e um arco modificados. Sinceramente, acho que ainda tem que ficar mais pesado, mas vamos tentar. Parece que já tem brasa aí. Agora é hora de tirar a brasa com cuidado. Esse é o segredo. Você tem que alinhar como um bebê recém-nascido, colocar cuidadosamente no ninho, cuidar dela, erguer para tomar um ventinho, e esse deve ser o primeiro sopro de vida. Olha como o vento ainda está meio incerto, mas está contra as minhas costas agora. É onde eu quero. Sopra de levinho, e aí vai formando a chama. Irmão, eu achei que tinha sentido o cheiro de fumaça. Sentiu não, já temos fogo. Quando eu voltei, o Matt, além de ter achado o local para o abrigo, já tinha acendido o fogo. Essa é uma grande vitória. O que você tem aí? Não é grande coisa, mas eu achei uma tartaruga morta, e com o casco, eu peguei água para a gente. Ah, meu Deus, é tudo o que eu preciso agora. Bom, eu sei que o cheiro está meio ruim, mas, bom, o importante é que vai servir. Mas eu tenho certeza que depois vai ficar ótimo. É, bom, deixa eu ajeitar isso aqui, e você mandou bem aí, hein? Foi um trabalho em equipe. Sem dúvida, esse é o espírito da coisa. Exatamente. Então, coletivamente, por que a gente não coloca esse peru para cozinhar? Eu estou varado de fome. Eu e o Matt agora estamos no jeito. Temos uma imensa fonte de água, temos um fogo, podemos nos hidratar e comer o peru. Eu não faço isso com frequência, mas eu vou te servir. Posso me acostumar com isso? Olha, eu não sei, Matt, mas hoje você merece. Você arrebentou. Desculpa não ter garfo e faca para você. Não tenho erro. Quer água de tartaruga? Um novo dia em Yucatán renova as esperanças de Joe e Matt de estarem quase saindo da escuridão das copas da selva, indo para terras mais adequadas para sinalizar por resgate. Agora o terreno está mudando, começando com uma vegetação mais suave, um pouco mais verde. São bons sinais de que estamos indo em direção à praia. O surgimento de matos mais tolerantes ao sal indica que Joe e Matt já chegaram à zona litorânea, uma prova óbvia de que suas estratégias de orientação estão guiando-os para áreas mais habitadas. Parece mangue. Pois é. Sabe, mangue é quase sinônimo de oceano. Ah, Matt, o mangue é um horror, cara. No topo da lista dos terrenos que eu mais odeio percorrer, com certeza está o mangue. Eu acho que tem uma coisa que todos os mangues têm em comum. É, o que que é? Todos são horríveis. É, mas os mangues me ensinaram a dançar. Ensinaram o quê? A dançar. Uma perna erguida, uma rebolada. Dançar? Eu não gosto de dançar num negócio como esse. O Matt pode dançar o quanto ele quiser aqui nesse mangue e eu quero sair daqui. Eu garanto que você vai conseguir dançar bem melhor depois dessa viagem. Tá na cara que você nunca me viu dançando. Joe não tá feliz, mas é aqui que a Terra nos ensina a dançar, como se mover e como se comportar. Esse lugar é horrível. É como uma verdadeira pista de obstáculos, só que piorada. Cara, não dá pra saber onde pisar aqui. Tá tudo meio morto, meio vivo. É um horror. Se você nunca atravessou um mangue, eu vou te explicar como é que é. É muito, muito difícil de atravessar. Você vai andar extremamente devagar. Nós nos deparamos com um lugar que tá começando a abrir um pouco. E começamos a ver uma faixa azul muito linda no horizonte. E com certeza vimos também uma linda faixa azul do oceano. Eu cheguei a duvidar um pouco, Matt. Depois de passar alguns dias na selva, é maravilhoso sair. E mesmo sem civilização, ainda assim, Vilma, desse jeito, parece que eu já tô a salvo. Ai, meu Deus. Eu quero beijar essa água. Nós começamos em uma caverna subterrânea e passamos por terrenos muito traiçoeiros pra chegar até aqui. Pra qualquer um nessa situação, agora você chegou a um ponto onde você pode sinalizar pedindo socorro. Antes de fazer isso, a chance era zero de fazer isso. Zero. Vamos fazer um reconhecimento e achar um bom local pra uma fogueira sinalizadora. E enquanto vamos andando, abre os olhos. Eu tô vendo lixo aqui e ali. Agora você tem que se tornar um coletor. Há todo tipo de lixo aqui nessa praia que você pode usar pra te ajudar a sair desse lugar. Isso deve soltar uma fumaça preta. As sandálias são feitas de borracha e quando queima, solta uma fumaça preta. E você vai precisar desse contraste pra poder ser visto aqui nesse ambiente. Isso é uma concha. Ah, é? Isso é legal. Acho que dá pra fazer um berrante com isso. Um o quê? Um berrante. Se você pegar a concha e quebrar a pontinha, ela faz um barulho bem alto. E dá pra usar como um sinal pra pedir resgate. Muito legal. É. Eu sei que o cara é músico. Tomara que ele toque uma música pra tirar a gente daqui. Mandou bem. Ei, vem cá. Tem um barco lá longe. E tem um cara ali. Ei! Matt, ele viu a gente. Imagina a chance disso acontecer. Meu Deus. Qualquer que seja o ambiente em que você estiver, você tem que ficar em harmonia e mostrar respeito. Você tem que aprender com ele e ele vai retribuir com o mesmo respeito. Essa era a última coisa que eu esperava. Olha só, eles estavam pescando. Sobreviver a uma situação difícil significa sempre estar alerta, mantendo uma postura de guerreiro. Faça o jogo, fique vivo. versão 5. Versão 5. Obrigado.